E a gente ia conseguir! Isso! Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Que Deus abençoe você e sua família. Daqui a pouco teremos o momento da prece. Prepara o seu copo com água. O meu já está aqui preparado. E quando você beber desta água, Deus vai lhe dar forças para você vencer a todos os problemas da sua vida. A sua inteira disposição, a partir de agora, nosso WhatsApp 99491984. Você pode enviar o seu pedido de oração por mensagem escrita ou gravar um áudio. Nosso WhatsApp está à sua inteira disposição. Acompanhe esse intervalo e eu já volto falando do que estará acontecendo amanhã, sábado, no grande jejum dos casos impossíveis. Presta atenção. Sete motivos para vir aos sábados. Primeiro motivo.